Olá pessoal, estamos em mais uma vídeo-aula sobre o Hot Potatoes. Eu sou o professor Moisés e hoje a aula será de como montar uma atividade de organização de frases. Utilizaremos o JMix, que é um programa que faz parte do Hot Potatoes. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que devemos fazer é, qual frase será organizada? Vou digitar a frase aqui, o menino está soltando pipa. Porém, para eu organizar essa frase, cada palavra deve ficar em uma linha. Então, vamos lá. Ok, vamos salvar aqui o documento, salvei. Vamos publicar ele em HTML, para ele rodar no nosso computador. Aula1.jmix.html, ok, ok. Sim, vamos ver o exercício no navegador. Bom, o nosso exercício está sendo mostrado aí, mas não tem nenhuma figura. Então, devemos fazer o seguinte, vamos colocar a figura para o menino saber do que se trata o exercício. E, voltando lá no JMix, vamos acrescentar aqui nesse título aqui, de acordo com a figura. Vamos lá. Primeira coisa, já devemos ter a figura, salva no computador, clique em opções, configurações de saída, configurar saída, título, instruções, aqui. Clicar nesse espaço em branco aqui, ó, subtítulo do exercício. Depois, clicar em inserir. Imagem, imagem do arquivo local. Seleciona a imagem que você quer jogar no exercício. Clica e abrir. O tamanho da imagem você deve mudar, para ele não ficar uma coisa desproporcional no seu exercício. Coloca o alinhamento dele no centro. Pode colocar aí 320, que é um tamanho razoável para você jogar no seu exercício. Deu ok, ok, pronto. Salva novamente o exercício. Publica ele novamente em HTML. Salva. Desejo substituir sim. Sim. Ver o exercício no browser. Ok. O exercício está praticamente pronto. É bom fazer um teste, vamos lá. O menino está soltando pipa. Verificar a resposta. Ok. Muito bem. Seus pontos são 100%. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Seus pontos são iníg'das. Eu acho que estou mexendo Earth que é numeiro ou minhaura. Seus pontos são iníg'das. Né, gente. Seus pä quinze Tatára.